Música Vem, o sertão tá chamando a gente O sol aqui, ora aqui E o vento pra lhe emprestar Vem, o sertão nos espera sorrindo É um pai que castiga sentindo Vontade de nos embalar Vem, sertanejo sofrido e sem sorte E mesmo na hora da morte Coragem não se dê faltar Vem, vem, nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada fazer Vem, que esse chão é bem firme e forte É nosso sertão, nossa terra Vem, o sertão tá chamando a gente O sol, ora frio, ora quente O vento pra lhe refrescar Vem, o sertão nos espera sorrindo É um pai que castiga sentindo Vontade de nos embalar Vem, vem, sertanejo sofrido e sem sorte Vem, sertanejo sofrido e sem sorte E mesmo na hora da morte Coragem não se dê faltar Vem, que nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada fazer Vem, que esse chão é bem firme e forte É nosso sertão, nossa terra Bendito sertão do meu norte Vem, que esse chão é bem firme e forte Vem, que esse chão é bem firme e forte